Agora com o Brasil em Ação, aquele quadro que você adora, que fala de empreendedorismo, ensina você como se tornar um empresário de sucesso, mesmo que você seja um microempreendedor, porque brasileiro gosta de trabalhar, né, Marcelo Moraes? Bom dia. Bom dia, Neila. Prazer. E quando ele tem a oportunidade de se formalizar, ele corre e aproveita essa oportunidade. As taxas de desemprego estão mostrando aí essa realidade, né? É isso, né? Hoje eu arregacei as mangas, vim de gravata, porque mostra a formalização do empresário que estava tentando se formalizar e às vezes não conseguia. É o microempreendedor individual. É aquele que é chefe de si mesmo. Ele abre uma empresa, abre um CNPJ, pode emitir nota fiscal, cheio de obrigações, né? Tem deveres e direitos, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas é aquele que se arrisca. O brasileiro, eu outro dia escutei um termo, viu, Neila? É empreendedor por necessidade. Não tem dessa. Ou o cara tem coragem pra se arriscar ou ele não tem. O empreendedor é nato, tá na veia, é por vocação. Então, ou ele se arrisca ou não. O empreendedor brasileiro, ele se joga. Com todas as dificuldades que a gente tem pra ser empresário no Brasil, mas com as dificuldades também de se conseguir um bom emprego, muitos acabam optando por abrir uma pequena empresa, ser chefe de si mesmo, fazer os seus horários, e muitos, muitos ganham mais do que se estivessem trabalhando em uma empresa formal. E ainda contratam pessoas, geram emprego. Exatamente. Produzem, geram emprego. Só no ano passado, a gente tá feliz por causa disso, e o quadro é referente a isso, foram mais de 3.600 novos meios no DF. Então, muita gente saindo, optando por ser empresário, se formalizando, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Brasiliação, você pode ter nota fiscal, você pode prestar serviço pra terceiros, você tem direito, as mulheres têm licença maternidade, tem NSS. Ou seja, é fundamental que quem tem essa veia, tudo bem começar ali em casa, caseiramente, mas depois se formalize, e é o que o pessoal tá fazendo, talvez seguindo os nossos conselhos aqui no DF No Ar no Brasiliação. São garantias importantíssimas pra quem trabalha muito e precisa dessas garantias, tanto pro futuro quanto pro momento atual. É o caso da Silvia, a gente vai contar a história dela agora, que é uma dessas mulheres empreendedoras, trabalhadoras que abriu o próprio negócio. Olha aí. Eu sou técnica de enfermagem de formação, com especialização em cardiologia e oncologia, trabalhei 10 anos na área. Em 2016, eu estava 3 anos sem trabalhar, porque eu decidi ser mãe por tempo integral. Quando eu decidi retomar o mercado de trabalho, eu comecei a vender pão de queijo e tortas salgadas e não tinha nenhuma aptidão para a confeitaria. Em dezembro de 2016, eu ganhei um curso de doces finos, fui fazer esse doce e eu comecei a tomar gosto pelos doces, pela parte da confeitaria. Ganhei outros cursos livres, fiz curso de bolo, de torta, e comecei a vender os meus produtos aqui dentro da minha casa mesmo, né? E também na rua. Eu saía para vender nos salões aqui perto, nas lojas. Lá no curso, eles falaram a respeito da gente se tornar um microempreendedor individual, recolher, né? Caso a gente precise de ficar afastado do trabalho durante um tempo, caso a gente fique grávida, a gente tem o direito à licença maternidade. E eu vi a importância de tornar o meu negócio formal a partir daquele momento que eu já me sentia uma confeiteira qualificada para o momento. Eu senti que as pessoas davam mais credibilidade para o meu negócio e também eu me senti mais empresária do que uma pessoa que estava fazendo bolo nos tempos livres, né? Nas horas livres. E foi aonde eu me senti realmente que deu uma guinada na minha vida. Tanto é que depois que eu abri o MEI, eu comecei a fazer festas de casamento para 300, 400, 500 pessoas. Os planos é a gente sair dessa pequena cozinha e ir para uma grande loja, onde a gente possa ministrar os nossos cursos, trabalhar com mais espaço, ter mais funcionários e crescer. Deixar de ser MEI e me tornar uma grande empresária. Quanta coisa envolvida nesse tempinho de história que ela contou. Ela não tinha vocação, não era da área, mas ela se profissionalizou, criou uma empresa e agora já está pensando em ser uma grande empresária. Legal, ela fala, né? Eu queria ser empresária. Então, mesmo com tudo que a gente sofre, ainda tem gente que quer ser empresária e isso é o Brasil. O caso da Silvia, ela estava empregada, viu, Neila? Ela largou o emprego, diferente da maioria dos pequenos empreendedores, ela largou o seu trabalho e resolveu empreender com essa vocação. Você vê que é paixão, é vocação mesmo. Não tem esse negócio de necessidade. Ela optou por isso. É super legal. Tem uma coisa importante para os formalizados, que a gente não falou ali antes da Silvia entrar, que era a questão do crédito. Você sendo formal, você tem acesso ao crédito. Eu, particularmente, acho que esse crédito no Brasil ainda é pífio para essa turma. Tinha que dar dinheiro a rodo, porque eles que geram riqueza, geram emprego e saem dessa fila do desemprego. Ajuda o país a crescer. Então, só para fazer uma analogia aqui, uma comparação, o auxílio emergência, o que é excelente, muita gente precisa, a gente tem que apoiar isso, porque muitos brasileiros passam necessidade, são mais ou menos 400 reais por mês. Dá quase 5 mil por ano. O crédito que foi lançado no programa na semana passada, 100 bilhões de reais para microempreendedores individuais, tem um limite de 3 mil por ano. Podia aumentar um pouquinho isso, para ajudar essas pessoas a se formalizarem e crescerem e virarem grandes empresários, como é o desejo da Silvia. A gente vai mostrar agora como é que você faz para se profissionalizar, se formalizar, e lembrando que você tem a declaração anual que tem que entregar até agora, o último dia, 30 de junho, você que já é MEI. Agora, vamos ver como é que você faz para virar um MEI, né? É isso aí, vamos escutar o SEBRAE e a junta comercial para ajudar o pessoal que está em casa ou na rua nos assistindo a se formalizar e vir ser empresário como nós. Vamos lá. Qualquer cidadão que queira abrir uma MEI, ele tem que ter uma profissão daquelas previstas no site do empreendedor, que é o local adequado para abrir a empresa, para juntar os documentos que eles solicitam, título de eleitor, comprovante de CEP pessoal e profissional, vários outros documentos. Quase todas as profissões podem abrir uma MEI, com algumas exceções que no site informam. Com isso, tem uma série de facilidades, não precisa pagar a taxa para a abertura da empresa, só tem que pagar uma taxa mensal variável em torno de R$ 60,00 por meio de DAS e fazer a declaração anual de rendimentos e o faturamento anual não pode ultrapassar R$ 81 mil. Se estiver pensando em abrir uma MEI, o local apropriado é o portal do empreendedor, que é mantido, administrado pelo Ministério da Economia e pelos SEBRAE locais, no caso do DF, SEBRAE DF. É melhor acessar pelo Love BR, que é mais seguro. Aí clica aqui em primeiro, em quero ser MEI, tem as várias informações, documentos necessários para abrir. Dentre as principais vantagens de se tornar um empreendedor individual, está adquirir a sua cidadania empresarial. Mas além da cidadania empresarial, o auxílio-doença, aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio-maternidade para as mulheres, estão entre as principais vantagens. E não se esqueça, dia 30 de junho, é o prazo limite para a entrega da declaração anual do Simples Nacional referente ao seu faturamento do ano de 2021. São muitas vantagens, não pode ter medo de arriscar, né, Marcelo? Exatamente. A característica número um do empreendedor é a vontade de se arriscar. Essa é a número um. Importante ali os limites, né, Nel? Então até 81 mil reais, então são empresas bem pequenas, que faturam aí 5 mil reais, 6 mil e poucos reais por mês. São empresas pequenas, mas é importante para se tornar um micro e pequeno empresário depois, e quem sabe um grande empresário no futuro. É muito legal, vale a pena. Eu gostei desse termo da cidadania, né? Você ter um CNPJ é como você, cidadão, ter o seu RG, o seu registro geral. Ali você é formal, você existe para o mercado empresarial e para as empresas que você vai prestar serviço. É o CPF da sua empresa. É isso aí. Muito fácil, gov.br, entra lá, tem uma abazinha escrito MEI, lá tem todas as informações, é super rápido, junto ao comercial também já dá o seu CNPJ rapidinho, você pode emitir nota fiscal, faturar à vontade e depois virar um grande empresário. Então procura especialização, capacitação e investe em você e no seu negócio. Esse é o caminho. Obrigada, Marcelo. Eu te agradeço, foi ótimo hoje. Obrigado.